No vídeo de hoje eu vou te mostrar como vender pelo WhatsApp, se você é afiliado, se você é infoprodutor, tá utilizando estratégias de atração de público pra WhatsApp através de traféu pago, através lá do Instagram, por exemplo, e você não sabe como vender no WhatsApp, que aumentaram as conversões, só seguir esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que você vai começar a converter. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo na arte digital, como viver na internet, então se você tem interesse por esse assunto, já se inscreve nesse canal e toca também no sininho das notificações, dessa maneira o YouTube vai notificar dos meus próximos vídeos e você não vai perder nada, a gente posta muito tutorial aqui no canal, eu tenho certeza que vai te ajudar, principalmente se você é afiliado ou infoprodutor. Então vamos lá, basicamente você vai precisar seguir esses cinco passos aqui, beleza? Então primeiro você vai precisar estabelecer uma conexão, que é demonstrar interesse em conhecer o teu cliente, fazer a promessa, criar interesse na pessoa, mostrar as provas pra quebrar as objeções e potencializar as emoções da pessoa, beleza? Seja de ambição, desejo ou então de medo, necessidade, beleza? Depois você vai incorporar o valor aí com urgência e fazer o famoso CTA, chamada pra ação, que é pra poder dar um motivo pra pessoa comprar ali na hora, beleza? Pra fazer com que a pessoa tome ação de compra imediatamente. Então vamos lá, primeiro passo, fez uma campanha lá de WhatsApp, só chegou no WhatsApp, né? Interessado ali no produto que você vende como afiliado, por exemplo. Você não sabe como vender, só se esqueça de passar um passo. Primeiro passo é estabelecer conexão, que é isso. Cara, é demonstrar interesse no cliente, beleza? É deixar claro pra ele que você não tá interessado somente em vender o produto. Acho que você tá interessado em, de fato, ajudar aquela pessoa, beleza? E gerar valor pra ela. Então você demonstra o interesse fazendo perguntas estratégicas e também vai te permitir conhecer o cliente, beleza? Então vamos lá. Coloquei aqui até o passo a passo. Lógico, as frases aqui você pode adaptar de uma maneira que fique mais natural pra você, beleza? Vamos lá. Primeiro, oi fulano, bom dia, tudo bem? Meu nome é Leandro. E aí, você já conhece o produto fulano e tal? Por exemplo, nesse exemplo aqui eu coloquei de emagrecimento. Eu fiz esse script aqui pra uma das novas clientes aqui, tá de tráfico pago, de gestão de tráfico pago. Mas eu vou adaptar ele aqui, por exemplo, o meu treinamento de marketing digital, tá? Então, por exemplo, eu poderia perguntar, oi João, tudo bem? E aí, você já conhece o método estratégico expert? Deixa a pessoa responder, porque ela vai responder. Não, por exemplo, ah, entendi. E, cara, e por que você se interessou lá no treinamento do método estratégico expert, por exemplo? A pessoa vai colocar, cara, ah, sei lá, eu me interessei porque o link dele, além de aprender a fazer anúncio, além de tráfico pago, eu aprendo também copyright. Eu vou aprender ali um módulo inteiro de cópia, pelo menos dá a vender. Ah, beleza, cara, entendi. Mas, cara, só pra entender um pouco mais, João, aqui já tô na terceira pergunta, né? Cara, por que realmente você quer isso? Só pra te entender um pouco melhor. Veja que até nesse momento, ainda não tô desesperadamente mandando o link de ver essa professora, eu tô querendo saber um pouco mais sobre ela. Eu tô perguntando, ela tá me respondendo. Perguntei se ela conheceu o produto, por que ela se interessou pelo produto, certo? Porque, de fato, ela vai dizer, ah, eu me interessei por isso, por isso, né? Eu quero aprender a vender na internet, por exemplo, pra não precisar mais do meu emprego, entendeu? Então, terceira pergunta, por que você quer tanto isso? Só pra te entender melhor. O cara vai falar, ah, eu quero aprender a vender produtos digitais porque eu quero criar uma renda extra pra que em breve eu não precise mais trabalhar aqui, por exemplo, no mercado que eu trabalho. Eu trabalho na minha área braçal, eu trabalho muito cansativo e eu quero ter mais tempo livre, eu quero ganhar melhor, eu quero aprender ali a fazer uma renda extra, aprender a vender produtos digitais na internet, pra depois, quem sabe, virar minha renda principal e eu não depender mais do meu emprego, tá? Eu, ah, entendi, beleza, ou seja, o cara, ele disse ali um motivo pelo qual ele quer, por exemplo, ele se interessou por esse produto, pelo qual ele quer aprender a vender na internet. Ele não quer mais, ele quer criar uma renda extra pra que ele não precise mais estruturamente depender do emprego atual dele, pra que ele possa aprender na internet, entendeu? Enfim, ter mais tempo livre, etc., tá? Então, esse passo a passo aqui é importantíssimo no começo, ele vai permitir demonstrar interesse do cliente verdadeiro e também conhecer ali a principal dor, o principal desejo do cliente. Isso aqui é muito importante pra o próximo, pras próximas etapas desse ponteiro de vendas, beleza? Então, aqui perguntei se conhecia o produto, por que ele se interessou pelo treinamento, tá? E por que ele queria tanto aquilo, beleza? Aí eu coloco já em seguida, ele respondeu aqui, coloco em seguida, Ah, entendi, João, beleza. Cara, e o que mais tá te impedindo hoje de conseguir isso? De conseguir fazer uma renda extra hoje, por exemplo, vendendo produtos digitais? Aí aqui embaixo, você veja que eu já coloquei aqui umas perguntas que meio que sinaliza pra pessoa por que ela não conseguiu, tá? Mas eu vou ouvir a resposta dela. Nesse caso aqui, era um exemplo que eu tinha feito sobre emagrecimento, por isso que tá assim. Mas aqui, ó, eu já perguntaria, por que é que tá te impedindo de conseguir isso? É falta de conhecimento? Sei lá, é falta de grana pra investir em anúncio? É falta de disciplina? É falta de tempo pra criar o teu negócio digital? Colocaria aqui, por exemplo, umas três coisas que provavelmente poderiam estar impedindo. E deixa a pessoa responder isso aqui também, já vai sinalizar pra ela que, olha, talvez eu não tenha conseguido esse resultado ainda por culpa minha. Ah, sei lá, falta de conhecimento? Ah, sei lá, falta de disciplina? Sabe? Mas deixa a pessoa responder, isso vai te permitir conhecer melhor, beleza? Por que que, o que é que tá mais impedindo ela de chegar naquele resultado que ela tanto quer, tá? Então, beleza, o cara vai responder. Ok, conheci aqui, ó, agora a gente vai pra segunda parte, beleza? Aqui eu já demonstrei interesse, conversei com a pessoa, ela já agora já me conhece um pouco melhor. Essas perguntas eu poderia ter mandado em alto também, beleza? Aí aqui, ó, entendi a tua da pessoa, criei conexão com ela, agora eu vou fazer a promessa, tá? Fulano, entendi perfeitamente, tá? Ela vai dizer aqui, por exemplo, lá, sei lá, falta de conhecimento. Ah, eu não sei, eu acho que tá me impedindo de conseguir criar uma renda extra hoje na internet como afiliado. É que eu não tenho conhecimento eficiente, cara, pra fazer anúncio, pra fazer companhia, pra escolher meus produtos, pra estruturar meu negócio. Aí eu, ah, entendi perfeitamente, Fulano. Então, agora é a hora de fazer a promessa, beleza? Que é pra ajudar a pessoa a constar o objeto no desejo dela, ou o cenário desejado, ou pra ajudar ela a resolver um problema. Você vai ter que definir ali qual é o viés de cópia que você vai seguir, beleza? Então, se o cara tá me dizendo aqui que ele tem um problema, ele tá com os medos, o medo, aquele produto quer resolver aquele problema, a gente vai seguir ele pelo viés do problema, do medo, beleza? Agora, se a pessoa tá falando ali sobre o viés da ambição, tá demonstrando ali, dizendo que o desejo dela é constar um objeto específico, né? O objeto desejo dela, ou o cenário desejado, então a gente vai trabalhar aqui na promessa, a ambição, beleza? O desejo, beleza? Vamos lá. Então, Fulano, entendi perfeitamente, o método estratégico é perfeito, ele é ideal pra você, porque ele vai te ajudar a escolher os melhores produtos no mercado digital, como escolher bons produtos, como estruturar o teu negócio e, principalmente, como fazer campanhas no Facebook Ads de forma facilitada, passo a passo, pra que você possa vender todos os dias, sem precisar aparecer, nem produzir conteúdo, enquanto você tá lá no teu trabalho, onde você pode fazer uma renda extra, deixar que os anúncios venderem pra você, enquanto você tá lá no teu trabalho principal, sem você precisar deixar o teu trabalho, a tua renda garantida ali, que você comece com uma renda extra, conforme você vai aprendendo mais, vai escalando os resultados, você pode ali depois fazer disso, o teu negócio como afiliado, a tua renda principal, beleza? Ou seja, então aqui é a hora de eu resumir ali, falar a promessa pra pessoa de forma resumida, baseado naquilo que ela realmente quer, baseado na dor dela. Então, se o cara já me falou aqui, que ele quer aprender a vender na internet, pra criar uma renda extra, pra que ele não precise mais trabalhar, por exemplo, no trabalho braçal dele no supermercado, cara, eu vou ajustar a promessa do meu produto ao desejo da pessoa, beleza? Ou então a resolver o problema dela, tá? Então é isso que eu vou prometer, isso aqui é apenas a explicação dessa mensagem aqui, dessa etapa aqui, que é a parte da promessa. Beleza, eu fiz aqui a promessa, a pessoa lá vai ouvir, ela vai dizer, ah, beleza, bacana, Leandro, é isso que é o mesmo que eu quero. Beleza, só que aí, de forma consciente ou subconsciente, naturalmente ela vai se criar objeções de confiança na pessoa, né? Ela pode pensar, mas será que é verdade? Será que funciona mesmo? Mas será que eu vou conseguir? Então é importante, logo após a promessa, a pessoa vai responder, ah, bacana, Leandro, é isso mesmo que eu gostaria. Em seguida, o ideal é você já quebrar, mandar provas pra quebrar as objeções de confiança da pessoa, beleza? Ainda que ela não fale, ainda que ela não perceba de forma racional, naturalmente ela vai ter uma objeção de confiança ali, tá? Então, em seguida, você já deve mandar uma prova, por exemplo, mandar uma mensagem mais ou menos assim, dá uma olhadinha nesse resultado que eu tive hoje, dá uma olhadinha nesse resultado que eu tive essa semana, pode ser vídeo, um vídeo gravando a tela do celular, tela da roadmap, um print, uma imagem, um áudio, tá? Então, aqui eu posso mostrar, por exemplo, um print de resultado meu e um depoimento de cliente, dá um print de uma conversa com um aluno, resultados de aluno, pra quebrar a objeção de cara dessa pessoa aqui, tá? Por exemplo, fiz a promessa, fui falando, ah, bacana, então o método de estratégia esperta é ideal pra você aprender a vender com anúncio, sem precisar aparecer na tua hora extra, pra você criar ali uma renda extra, vendendo todo dia, ainda estando no teu trabalho principal. Dá uma olhadinha quando eu faço vendas, utilizando essa, apenas os anúncios online. Olha, isso aqui foi as 3, 4, 5 vendas que eu fiz hoje, apenas com anúncio, ainda é meio-dia, vai entrar mais vendas no meio-dia, porque os anúncios estão trabalhando pra mim, enquanto eu tô aqui falando com você. Então, já mostrei ali um print, por exemplo, de vendas no meio, tá? Ou também eu poderia mandar, olha aqui o resultado que esse meu aluno conseguiu. Cara, olha como esse aluno aqui tá tendo resultado, apenas fazendo uma renda extra também, como afiliado, igual você, através de anúncios online. Pô, mandei pra pessoa. Aí já vai quebrar a objeção. Quanto mais prova você tiver, melhor. Agora, cuidado em não mandar 20 print e aula no vídeo, lá no WhatsApp do cara. Se você for mandar 2 ou 3 imagens, no máximo, já é o suficiente pra você quebrar as objeções. Porque isso, de fato, confia em você, tá? Por exemplo, 3 depoimentos diferentes, né? Se você afiliado, geralmente, os produtores colocam uma pasta no Drive lá, né? Com um material pra afiliado, eu tenho vários depoimentos. Você bota 3 ali na conversa, já é um pastor que é o suficiente. Você vai ver 3 pessoas diferentes tendo resultado com aquele produto que você vende. Então já é suficiente pra ela quebrar a objeção e falar, ah, realmente funciona. Beleza? Então aqui, o próximo passo é quebrar as objeções, ok? Beleza. Em seguida, agora, quebrou as objeções, as pessoas vão olhar, a prova, ela vai falar, ah, poxa, que legal, né? Nossa, e tal, tudo bem. Ela ainda pode ser que faça alguma pergunta, ah, mas será que eu consigo também? Eu nunca fiz antes, beleza? Aí você vai responder, tá? Isso aqui é um roteiro que você vai guiar o teu lead até a venda. Pode ser que alguma pergunta ou outra fuja desse roteiro. É normal, você tá lidando aqui não é com a máquina, é com o ser humano, beleza? Aí você vai saber contornar na hora, beleza? Se a pessoa falar, ah, mas será que eu não consegui? Eu nunca fiz uma venda online antes. É só você falar, é lógico. Por exemplo, você vai seguir o passo a passo no começo. Talvez você tenha dificuldade, é normal, é uma novidade pra você. Mas logo, logo, se você não desistiu, você vai estar conseguindo também, beleza? Por exemplo, nesse caso aqui, né, dando esse meu exemplo aqui, pode ser pra qualquer produto que você vem com afiliado, sei lá, aqui, maquiagem, emagrecimento, fitness, curso de violão, qualquer coisa, curso de desenho. Ah, nunca fiz um desenho na Vila, se você acha que eu vou conseguir fazer um desenho desse, por exemplo, ou de fulano e tal, por exemplo, cara, é lógico, você vai começar nos primeiros já mesmo, você vai aprender as técnicas, você vai aprender o passo a passo. Hoje você não consegue, você não sabe o que fazer. Mas e aí, se alguém te dizendo como fazer, lógico, você vai conseguir. Talvez o teu primeiro desenho não fique excelente, mas o teu segundo, terceiro, quarto, quinto, vai ficar cada vez melhor e logo você vai estar fazendo ali, tendo o resultado do jeito que você realmente gostaria, beleza? Então, ou seja, perguntas que podem fugir ali do roteiro, você vai saber como responder na hora, beleza? O passo a passo é que está guiando a pessoa aqui. Quebrou as objeções, mandou provas, agora é a hora que você potencializar as emoções da pessoa, né? Como é que você faz isso? Você vai reforçar os benefícios, a transformação, né? Os benefícios do benefício, se você estiver seguindo ali o viés da ambição, do desejo, com aquele atendimento, com aquele teu cliente, se você perceber o que ele quer é constar um objeto que ele deseja, tá? Ou se você perceber que o que ele quer é resolver um problema, aí você vai atacar a questão da necessidade, né? medo, né? Ou seja, é reforçar as consequências do problema, tá? Não resolvido, apresentar o cenário desejado, tá? Consequência do problema, causamento na pessoa, logo, cria a necessidade de compra, tá? Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha clarença, perceba que aquele produto é a melhor opção para resolver o problema dela, beleza? Então, aqui eu coloquei, tá? Esses dois exemplos aqui, para você entender, e aí você pode mandar a mensagem do exemplo 1 ou do exemplo 2, tá? Um exemplo 1 aqui, por exemplo, né? Reforçando os benefícios para o cliente que quer constar um objeto de desejo, né? Que poderia ser que, por exemplo, você viu como o meu aluno Ciprano, por exemplo, conseguiu vender todo dia, igual você tendo outro trabalho, cara, ele chegava em casa e à noite ele ia lá, subia as campanhas, assistia uma hora por dia lá as aulas, começou a implementar e ele logo começou a fazer algumas vendas ali por semana. Hoje ele consegue vender todo dia, usando apenas uma renda extra, com renda extra, ele já tem um trabalho principal. Ou seja, já usei o lanche aqui do exemplo anterior da prova que eu mandei e ainda vou reforçar agora os benefícios. Já imaginou você também hoje ganhando 50, 100 reais por dia, sem precisar fazer praticamente nada por isso, você vai lá programar os anúncios. Os anúncios vão vender para você, vão levar o público certo para a página de vendas do produto que você vende como afiliado e vão gerar vendas para você. Enquanto você está lá no seu emprego atual, você pode estar gerando a mesma diária que você recebe no seu emprego, vendendo como afiliado sem fazer praticamente nada, apenas fazendo as suas campanhas, os seus anúncios escolhendo bons produtos, trabalhando, sei lá, uma hora por dia, duas horas por dia. Quando você estiver fazendo mais vendas por dia, já é mais novo, sei lá, não tem emprego atual, mas fazendo 200 reais por dia de renda extra, vendendo como afiliado através de anúncios. Ou seja, é ativar o cenário desejado, é mostrar para a pessoa ela no cenário desejado dela. Se você imaginar, caramba, realmente, imagina eu no meu emprego atual, mas eu deixei lá os anúncios rodando para um bom produto, que vende bem como afiliado, com uma boa página de vendas. Esse produto gerando uma, duas, três vendas por dia, posso ganhar mais do que eu ganho aqui no meu emprego. Ou seja, você não precisa mentir, mas se você não souber apresentar bem o cenário desejado do teu produto, que você vende como afiliado ou infoprodutor, para a pessoa, se você não souber mostrar bem como o teu produto pode levar a pessoa a custar o resultado que ela quer, o cenário desejado que ela quer, você não consegue vender, beleza? Tem que fazer a pessoa imaginar o cenário desejado a partir do seu produto. Lógico, pegar produtos que, de fato, ajudam a pessoa, tá? Beleza. Então, isso aqui é o viés do desejo, né? Da ambição. Se você percebeu que é a pessoa, aí você vai adaptar, tá? Conforme o produto que você vende, se o teu produto resolve o problema ou ajuda a pessoa a custar o objeto do desejo, tá? Reforçando aqui mais uma vez. Então, agora, usando aqui o exemplo do viés da necessidade, né? Do medo, do problema. Então, eu poderia falar mais ou menos assim, fulano, você viu como, por exemplo, o Pedro conseguiu vender todo dia através de anúncio, ainda no trabalho dele também. Cara, o cara trabalhando lá também, ele chegava à noite, fazia os anúncios, e aí ele começou a fazer algumas minhas por semana. Hoje, ele vende todo dia, como eu que gostei, naquela péssima, naquele print que ele mandou pra mim. E a renda extra dele, ele tá tendo o trabalho principal, mas ele consegue fazer 100, 150 reais por dia, somente com anúncios, sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo. Agora, já imaginou como seria esse forço com você? Quando ficar muito louco, você pode mandar um áudio. Cara, já imaginou se você não aprender ainda a ficar atinhando essa decisão de aprender a vender com anúncio, aprender a vender produtos digital na internet, cara, até quando você vai precisar continuar nesse emprego que você tá, mais um, dois anos, sabendo que daqui a um ano nada vai mudar, você vai continuar ganhando a mesma coisa, tendo as mesmas condições financeiras, trabalhando duro, segunda a sábado, praticamente sem tempo livre pra passar com a sua família. É prática, é mostrar, isso aqui é um exemplo, tá, você vai adaptar pra o que você vende, é mostrar pra pessoa as consequências do problema dela não resolvido, mostrar pra ela ter um cenário desejado, onde ela não quer estar, pra que ajude ela a tomar a decisão que, de fato, vai ajudá-la a resolver aquele problema. As pessoas, elas, de fato, procrastinam, mesmo elas sabendo de forma consciente, dar as consequências do problema dela não resolvido, se você, vendedor, tem um produto que vai ajudar essa pessoa a resolver esse problema, se você não souber mostrar as consequências do problema dessa pessoa não resolvido, ela não vai se mover, nem tão cedo pra resolver, beleza? Porque as pessoas procrastinam, isso é normal, não precisa mentir, é só você mostrar as consequências do problema dela não resolvido, isso vai fortalecer no teu cliente a necessidade de compra, beleza? Vai fazer com que ele tome a decisão que ele precisaria tomar de qualquer forma, só que mais rápido, beleza? Terminou? Próximo passo agora, a ancoragem de valor com urgência, mais CTA, que era a chamada pra ação, que é onde você vai passar ali a finalização de tudo pra pessoa, beleza? Mandou aqui a mensagem, beleza? Ativou, potencializou aqui as emoções, a pessoa já deve responder algo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, você já imaginou, você lá no seu trabalho, vendendo tudo o título, sei lá, uma ou duas vendas por dia pra você através de seus anúncios, como é que seria hoje? A pessoa, poxa, a pessoa vai, poxa, meu sonho é ser massa demais, ser muito bom e tal, poxa, ia mudar a minha vida, a pessoa já vai dar alguma resposta ali, entende? Nesse caso, nesse exemplo aqui, tá? Com seguida, é o próximo passo, aí você vai mandar a próxima mensagem, né? Bacana, fulano, aprender a vender na internet através de anúncios, como filiado, é o que você tá buscando hoje, sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo, somente através de anúncios, pra você fazer uma renda extra ali, sem precisar sair do seu trabalho, o cara vai responder, por exemplo, sim, tá? É o sim que você precisa, né? Esse sim aqui é muito importante, por quê? Porque isso aqui é um micro, pequeno compromisso que a pessoa tá fazendo, as pessoas tendem a ser coerente com aquilo que elas falam publicamente, então como é que a pessoa já declarou aqui que o que ela precisa realmente é aprender a vender na internet pra que ela um dia não dependa mais do trabalho principal dela, pra que ela possa fazer uma renda extra de anúncios, mas ela não quer aprender a fazer os anúncios, entender é incoerente, porque se ela acabou de falar aqui que sim, cara, isso é realmente o que eu quero, quero realmente aprender a vender na internet com anúncios, então por que é que ela não vai comprar o produto, por que é que ela não vai aprender se ela quer vender o anúncio todo dia? Então basicamente é conseguir esse primeiro compromisso aqui, tá? Então beleza, aqui já é o próximo passo da mensagem que tu respondeu, isso aqui embaixo é só a explicação, tá? Tu respondeu? Beleza, ótimo! Já que você tem interesse, eu vou te passar a condição de compra, ou então oferta, promoção, enfim, o que fica melhor pra você falar ali naquele momento, beleza? Eu vou te passar aqui a condição de compra. O produto ele tá de X por Y, que você pode pagar no boleto, no PIX ou no Catan, por exemplo, em até R$ 6,19,90, que é apenas um exemplo de outro produto que eu vou ter aqui, tá? Aí você vai perguntar, e aí, qual fica melhor pra você? Qual você prefere? Tá? Pergunta essa forma de pagamento, tá? No caso de produto digital, se você tem um afiliado, ou até produto físico, se você tem um afiliado, ou ele for produtor, você vai precisar mandar o quê? O link da página de pagamento, certo? Ou da página de vendas, depende. Se você viu aqui na conversa que a pessoa tá muito envolvida já com você, se ela já confia em você, se for um produto barato, com ticket de até R$ 100,00 ali, por exemplo, aí você já pode mandar aqui o link direto da página de checkout, beleza? Tranquilo, não tem problema, porque a pessoa vai comprar, mas se você viu que é um produto mais caro, ou que a pessoa ainda precisa de mais estímulos, ela precisa conhecer melhor o produto que é para as objeções, aí você manda o link da página de vendas, pra que ela veja o link de vendas, pra que ela veja a página de vendas, beleza? Só que é importantíssimo que você faça essa pergunta aqui sobre a forma de pagar minha empresa, pra que a pessoa, ela se complementa mais, entendeu? Ela vai ser vendida sempre a ser coerente com aquilo que ela falou. Ela falou que é isso que ela quer, que ela, por exemplo, vai pagar no boleto, ou então parcelar no cartão. Beleza, agora é a hora de você mandar o link de pagamento. Coloquei aqui até três opções, só pra ilustrar, tá? Por exemplo, opção 1, perfeito fulano, eu vou te mandar o Pix aqui então, perfeito fulano, vou te mandar então aqui o boleto. Ou então, perfeito fulano, eu vou te mandar aqui o link de pagamento. Nele você consegue fazer o parcelamento no cartão. Aí você vai mandar o link da página de checkout, beleza? Assim que você mandar essa mensagenzinha aqui, né, dizendo que tá mandando o link da página de pagamento, ou o link da página do produto, onde a pessoa pode fazer a compra como filhado, o seu produto que você vê como filhado. Aí aí você vai mandar a seguinte mensagem, né? Assim que você concluir a compra, já me envia o comprovante aqui, que eu te envio o link de acesso, tá? Ou então que eu te envio a liberação, tá? Ou então que eu te envio os meus bônus, né? Se você for um afiliado que dá pônus para os clientes que compram com você também, os produtos possuem indicação, beleza? Então aqui agora é você aguardar a pessoa, né, mandar lá o comprovante de pagamento que ela fez contra, né? Ou então, se caso passa ali 10 minutos e a pessoa não fala nada, você vai lá e manda uma mensagem, né? E aí fulano, tudo bem? Conseguiu? Tem alguma dúvida? Deu tudo certo? Aí a pessoa vai esconder. Se por acaso ela tiver com alguma objeção ainda ali, aí você vai perguntar, o que que tá te perdendo então de comprar agora, tá? Ela vai dizer e você vai quebrar essa objeção. Se por acaso você perceber que ela tá se saindo, não quer comprar naquele momento, aí você vai fazer um acompanhamento. Aí isso aí já é assunto para outro vídeo, porque esse já tá ficando bem grande. Passa aqui e é converter, tá? Então, a maioria das pessoas não vai converter em primeira, tá? Tudo bem, tá? E cada 10, 15 pessoas que chegar ali, você vai vender para 1, 2, 3, no máximo, tá? É uma minoria que vai comprar naquele primeiro momento. Então, tudo bem, é assim mesmo, porque é só uma minoria de pessoas que já estão no momento, principalmente se for um produto muito caro, se for um produto muito barato, você pode ter uma taxa de conversão maior, tá? Por isso que é importante que você faça, por exemplo, inclusive aqui no canal, que um vídeo que eu postei um dia desse, sobre como fazer campanhas de mensagem para WhatsApp, beleza? É importante que muitas pessoas cheguem no WhatsApp todos os dias, para que assim você consiga fazer várias vendas. Não tem como você fazer várias vendas por dia, se somente 3 pessoas chegam no teu WhatsApp por dia, é mais difícil. Se uma pessoa chega no teu WhatsApp por dia, então você pode acabar desanimando. O ideal é que chegue 10, 15, 20, 30 pessoas, beleza? Que você possa estar vendendo cada vez mais, beleza? Se esse conteúdo te ajudou, já me diz aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa teu like também nesse vídeo. Dessa maneira, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para ainda mais pessoas que também precisam saber disso. Se você chegou até aqui e até o momento que tá, não se inscreveu, cara, já se inscreve agora. Toca também no sininho das notificações. Dessa maneira, o YouTube vai ter notificado nos próximos vídeos e você não vai perder absolutamente nada. E se você quiser saber mais sobre o método Estratégia Sperre, que é o meu treinamento completo, que você vai aprender a vender todos os dias, através de anúncios, sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo, através de anúncios ali no Facebook, no Instagram. Mesmo que você seja iniciante aqui na descrição do deixe o link do meu treinamento completo, eu te vejo lá na área que me explica aí para você saber mais que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Tchau. 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 Tchau, tchau.